Você está demitida! Preciso de um novo emprego imediatamente! Está tudo desmoronando! O que é isso? Ei, pra onde você está indo? O quê? Uma babá é necessária! Simplesmente perfeito! Essa roupa não serve! Vamos consertar tudo! Messa! Corte com uma tesoura! Um vestido novo! Uma saia bufante! Falta alguma coisa! Coloque um colar! Você está pronta para deslumbrar a todos! Estou um pouco nervosa! Parece que chegamos! Olá! Quem é você? Estou aqui para o trabalho de babá! Maravilhoso, hein? Que casa grande! Parece que o papai precisa de ajuda! Papai, conserta a casa de bonecas! Me ajuda com meu dever de casa! Eu não consigo mais fazer isso! Aqui está a nova babá! Conheça meus filhos! Estamos atrasados para uma reunião importante! Vamos logo! Não precisamos de babá! Minha casa de bonecas está quebrada! Não se preocupe, querida! A magia Lalilu pode consertar qualquer coisa! As bonecas precisam de alguns reparos! Escolha a tinta acrílica! Papel de espuma brilhante! Adicione as colunas! Agora é a hora dos pisos! E agora para os móveis! Arrume os móveis! Bela ama a sua nova casa! Que casa legal! Aproveite, querida! Vamos brincar juntas! Olá! Eu sou a Bela! Esse é o seu quarto! E aqui está a sala de estar! Como você está aqui? Ai, como você é fofa! Elas estão se dando muito bem! Não temos tempo para isso! Vamos, temos que ir! Sim, ok! Alvo perfeito! Minha casa! Não! Brighton! Você não pode se comportar assim! Eu vou pegar a bola! Quem está cheirando? O que foi, querida? Olha só para mim! Ele nunca vai me amar! Eu tive uma ideia! Que tal um pouco de maquiagem? Pegue um pouco de pó compacto! Retire com cuidado! Encha! Tintas coloridas! Cole um logotipo! Adicione uma pequena miçanga! Anexe um espelho! A paleta de maquiagem está pronta! Obrigada! Tudo bem? Vamos começar! A maquiagem faz maravilhas! Uau! Eu estou linda! Agora tem uma chance! Sim! Tchau! É a vida da festa! Meu crush chegou! Quem é ela? Oi, linda! Olá! Isso é pra você! Obrigada! A beleza é uma coisa poderosa! Yay! Brighton está pronto para se divertir! Pegue isso! Você vai conseguir agora! A placa está destruída! O que você fez? Oh, meu Deus! Oh, oh! Estamos encrencados! Vamos correr! Não tão rápido! A polícia já está aqui! Você vem conosco, encrenqueiro! Espere! Não prenda! Por favor! Nós consertaremos tudo! Pegue alguns lápis de cera! Fita metálica! Puxa o pino! Cole o rótulo! Nomeie todas as cores das latas de tinta de spray! Escreva sua resposta nos comentários! Então, está pronto? Aqui está! Vamos fazer uma placa nova incrível! Essa aqui ainda é melhor! Entrem, pessoal! Quero comprar uma coisa! Taca aqui! Imprima! Dobra a caixa! Pegue o liquidificador! Um pouco de tempero! Encha com pipoca! O suficiente para todos! Corre! O show está prestes a começar! Eu amo pipoca! Crianças, estou em casa! Papai chegou! Minha doce garotinha! Não tem mais espaço! Acho que eu vou levar uma cadeira! Acho que eles estão apaixonados! Não! Ele vai ser meu! E se... Você está demitida! Oh, meu amor! Essa é uma ideia! O que Claire está aprontando? Pegue uma joia! Prenda no anel! Cole no suporte! Um verdadeiro tesouro de família! Vamos escondê-la no cofre! E trancá-la com segurança! Eu sei o que eu preciso fazer! O código do cofre! Vem aqui, anelzinho! Ele definitivamente vai demití-lo agora! Vamos começar! Vamos! Fran! Ei! Você é necessário no escritório! Ok! Estou indo! Ela caiu nessa! Não tem ninguém aqui! E o cofre está aberto! Podemos ter sido roubadas? Descobri algo sobre a babá! Para a maladra! Isso não pode ser verdade! Vamos! Ela está no escritório! Olha! Ela abriu o cofre! O quê? O anel sumiu! Onde ele está? Eu não sei! Eu não peguei nada! Não acredito em você! Você está demitida! Funcionou! A Koi realmente conseguiu fazer o que queria? Hora de fazer as malas! Escolha as cores! Cubra a superfície! Pegue algumas rodinhas! Uma alça útil! Está na hora de eu ir! O momento do adeus chegou! Crianças! Vou sentir saudades! Papai! Não faça ela embora! Eu já me decidi, querida! Vem aqui todos vocês! Nós te amamos, Fran! Com quem eu vou brincar agora? O táxi está esperando! Depressa! Adeus! O que Clara está escondendo? Meu plano funcionou! Ela armou para Fran! Minhas irmãs precisam saber! Eu vi que a Clara está com o anel! Vamos contar tudo para o papai! Precisamos de provas! Pegue uma borracha! Recorde o formato! Coloque a lente! Desenhe o logotipo! A câmera está pronta! Vamos precisar disso! Que anel lindo! Lá está ela! Sorria! Eu tô com o anel! Vamos correr para o papai! Foi a Clara quem roubou o anel! Não a Fran! O quê? Como eu pude acreditar em Clara! Estávamos tão felizes! Precisamos encontrar a Fran imediatamente! O avião está partindo em breve! Por ali! É a minha vez de embarcar! Olá! Aqui está minha passagem! Querida, espere! Maxwell? Eu te amo! Quer ficar comigo para sempre? O casamento está chegando! Qual flores devemos escolher? E essa serve! Passa um buquê! Enrole os caules! A cerimônia começa! Digam X! Algum dia nós também estaremos casando, Maggie! Agora somos marido e mulher! Eu te amo! Eu te amo! Bem-vindo à família, Fran! Pegue o que quiser! Eu quero isso! E isso! Opa! Perdeu sua bolsa! Aqui! Você deixa cair! Devolve agora! Clique em curtir para que Molly possa ser adotada! Você vai ser nossa filha! Que cheiro! Eu cheiro mal! Ei, não chora! Venha conosco! Primeiro, tire as medidas! Isso está ótimo! Use uma tesoura! Corte a peça! Pegue uma linha! Costure a mão! Prenda as tiras! Passa os furos! Algumas manchas! Combine o remendo! Escove o cabelo! E os sapatos! Certo! Assim está bem melhor! Aqui está! Você está pronta? Escreva nos comentários qual é a decisão que Molly deve tomar! Minha está dentro! Nós te amamos, querida! O que? Nem me perguntaram! Não, 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 não! Tarde demais, Shelly! Eu não preciso de uma irmã! Querida, isso é pra você! Obrigada! Não! Bem-vinda! Essa é a minha nova casa? Não briguem, meninas! Ai, tem tanta coisa aqui! Não toca nas minhas maquiagens! Uau, que travesseiro macio! E eu durmo aqui! Comfortável! Sai daqui! Shelly! Preciso de um novo visual! Vou fazer uma transformação! Então, o que você acha? Já se olhou no espelho? Aqui está! Lali Lu, me ajuda! Molly precisa de uma nova amiga! Anexe o molde! Recorte! Qual cor devemos escolher? Amarela! Uma porção, por favor! Adicione olhos! Rosto bonito! Toques finais! Uma coroa linda! Minha! Minha! Solta! Não! Meu papagaio! Você não me pega! Você não me pega! Eu quero brincar! Não! Opa! Meu brinquedo! Pega! Mamãe, olha só o que a Shelly fez! Você não pode se comportar assim! Você está de castigo! Ela teve o que ela merecia! Hora de ir pra cama! A cama é muito pequena pra duas! Eu vou dormir aqui! Lali Lu! Tocorro! Expandindo! Um, dois, três! Fixe a cabeceira! Fixe as molduras! Que tipo de joia escolher? Perfeito! Coloque na estrutura! Pernas lindas! Lençol lindo! Pega a máquina de costura! Escolha as linhas! Costure os detalhes! Faça a cama! Decore com corações! Maravilhosa! Exatamente o que precisamos! Meninas, aqui! Uma cama nova! Eu nunca tive uma! É tão fofa! Mãe, o que tem de errado com ela? Mole, não chora! É tão confortável! Boa noite, querida! Onde eu vou dormir? Vocês duas vão caber aqui! Bons sonhos! Obrigada, mamãe! Mole, pegou todos os cobertores! Tá frio! Isso não é justo! O que você tá fazendo? Eu quero dormir sozinha! Cuidado, meu cobertor... É meu! Me deixe em paz! Mole, você não pode entrar! Vou dormir no papelão como eu costumava! O que está acontecendo aqui? Ela me expulsou! Sem celular, sem dinheiro no bolso, sem compras! Se apresse e vai dormir! Amanhã é um grande dia! Pegue um pouco de massinha! Escolha uma cor! Enrole uma salsicha! Corte em pedaços! Vou precisar de tons de vermelho! Cubra as salsichas! Parece delicioso! Pra geladeira! Aniversário da rica Shelly! Parabenize a garota nos comentários! Uma coroa para uma princesa! E este é o meu presente! Isso é muito dinheiro! Eu não tenho presente pra ela! Eu vou ter que pensar em alguma coisa! Isso serve! Shelly! Isso é pra você! O que é isso? Salsichas? Tudo bem! Eu mesma como! O que o mole está aprontando? Eu tenho que acender uma fogueira! Nossa aniversariante! Fritando minhas pequenas salsichas! O telefone! Brinquem juntas enquanto isso! Onde está o meu dinheiro? Oh my gosh! Molly, você queimou? Fumaça? Hum, yummy! Ah! Está pegando fogo! Está! Está tudo bem! É culpa sua! Temos que apagar o fogo agora! O que você está fazendo? Devolve! Crianças! O que aconteceu aqui? Foi ela! A Shelly estava brincando com o extretor de incêndio! No seu aniversário? Dez anos sem telefone! É sua culpa! Não! Vocês meninas estão prontas pra escola? Seus livros, Molly! Mas eu não tenho uma mochila! Ah, certo! Lailu, você pode ajudar? Um momento! Corte! Encontre um pouco de tinta! Vou pintar a superfície! Enrole com uma fita de veludo! Adicione strass! Recorte o logotipo! Opa! Glitter! Prenda as alças! Uma mochila de marca de verdade! Obrigada! Molly, isso é pra você! Eu também quero uma! É minha! Devolve! Não! Ei! Meninas, não briguem! Vamos pra escola! Não estamos atrasadas? Crianças, conheçam Molly! Oi, pessoal! Ela é pobre! Molly e Shelly são irmãs! Por que Molly está usando roupas velhas? Eles vão parar de ser meus amigos por causa dela! Eu não vou ficar perto dela! Eu tenho um plano! Vamos pegar a mochila dela! Não, 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 não! Não, para! Essa é minha mochila! Você vai aprender agora! Prepare-se! Toma isso! O que isso tem a ver comigo? Vou ser irmã dela! Eu tenho que salvar a Shelly! Rasteira! Aí! Isso não é justo! Bom trabalho! Obrigada, mana! Eu acho que eu tô apaixonado! Molly, eu! Tchau! Lali, Lu, o que eu posso fazer? Você vai ter que se esforçar mais! Faça um cupcake! Prepare os ingredientes! Rale o chocolate! Algumas colheres de farinha! Uma jarra de leite! Jogue as frutas vermelhas! Despeje a massa na forma! Asse! Pronto! Voa lá! Um pacote adequado! Decore com creme! Uau, granulados! Escreva aqui embaixo nos comentários! Você aceitaria ser namorada de Mike? Obrigado, Lolilu! Parece que as irmãs agora estão se dando bem! Aí ela falou... Eu quero chamá-la pra sair! Mas eu sou tão tímido! Mike! O que você tá fazendo aqui? Tentando colocar um cupcake no armário! Você gosta dela? Sim! Ai, ai! Esses casos amorosos! Amigo, eu vou distraí-las! Meninas, prestem atenção! Uau! Pra que que é isso? Eu vou dançar pra vocês! Oba! Agora venham comigo! Ok! Ele as distraiu! Mike conseguiu esconder o bolinho! Funcionou! Nick! Eu terminei! Pessoal! Preciso ir! Toca aqui! Isso foi estranho! É! O que é isso? Alguém gosta de você! Mas quem? Eu acho... Que é o Mike! Vamos, vamos! Aqui estamos! Ah, Molly! Você aceita sair comigo? Sim! Mas essa roupa não é boa! Vamos! Lali e Lu, eu vou no encontro! Não, não! Banho primeiro! Pegue um pouco de água! Mais espuma! Tudo bem! Pentei a franja! Tire as medidas! Desenhe um molde! Recorte! Lali, cadabra! Costure as metades juntas! Ficou perfeito! Blusa nova! Enfeite com strass! Brincos chiques! Passo a passo, experimente seus sapatos! Obrigada, tô linda! Vamos! Não tenha medo! Os meninos estão esperando! Você acha que ela vai gostar do buquê? Certo! Perfume! Vamos! Hein, Mike? Uh, que linda! Oi, pessoal! Pegue o sapato! Não com uma testa! Eu tô com um galo! Assim como a cinderela! Molly, você tá bem? Deixa eu te ajudar a levantar! Uh-oh! Você tá com um galo! E você tá com um hematoma! Que casal! O melhor prato para os nossos convidados! Vai passar! Ai! Não tá funcionando! Eu tive uma ideia! Lali e Lu, preciso de ajuda! Um momento! Ah! O que devemos escolher? Pegue a tampa! Corte o excesso! Cubra com acrílico! O vaso de flores está pronto! Encha com uma massinha! Cole uma rosa! Coloque no vaso! Adicione um laço! Imprima! Uau! Assine! Esconda nas flores! Aqui está a Nick! Obrigado, Lali e Lu! Meninas! É pra vocês! O que é isso? Uau! Uau! Vales para o salão de beleza! Obrigada! Estamos a caminho! Deve ser por aqui! Doe! Por favor! Que bebê lindo! Pega! Agora para o salão de beleza, mana! Olá! Nós temos esses cupons! Tudo bem! Vamos começar! O tratamento facial da Shelly! E o cabelo da Molly! Podemos fazer algo sobre esse hematoma? Máscara hidratante? Vamos escovar você, querida! Uau! Eu adorei! Oba! Sem hematomas! Uau! Eu também quero ser estilista! Você consegue! Sério? Claro! Nossas heroínas estão aproveitando o seu voo! Com licença, por favor! Sim! Zona de turbulência! Oh, não! Estamos caindo! Coloquem suas máscaras de oxigênio! Vamos bater! Oh, meu Deus! Olá, pequenino! Você está destinada a uma família mega rica! Vamos preparar a paleta! É hora de trocar a fralda! Trabalhe com um pincel! Chupeta de bebê mega rica! A pequena toma banho de luxo desde criança! Heroínas grávidas no hospital! Onde estou? Você está na enfermaria! Não se preocupe! Oi, vizinha! Meninas, chegou a hora! Meu bebê! Estou tão feliz! Minha garotinha! Megan, ela quer comer! A enfermeira é divertida! Onde eu estou? Aqui está! Pegue! A babá robô perseguiu o piloto! Uma jarra! Vamos repintar! Papel craft! Papel machê! Suporte feito de espetos de madeira! Esse é o máximo que a nossa pobre família pode pagar! A pobre Suzy está cuidando do jardim! Tanto trabalho! Nossa, hora de dormir! Você precisa de um berço! Descanse, pequenina! Que a mamãe vai continuar limpando! O que, querida? Você está entediada? Você precisa de brinquedos! Bom trabalho! Mamãe fez um chocalho! Você gostou? Hum? Show! Pony! Você irá com o Lalilu! Tire a roupa! Anexe os fios! Decore com uma flor! O que vamos conseguir? Rodas! Um brinquedo maravilhoso para uma menina rica! A babá cuida da garota rica Missy! Seu pônei favorito! Não? Que tal uma sereia? Muitos brinquedos! Mas a pequena não gosta de nenhum! Não chore! Aqui está seu papai! Vem aqui, minha querida! Olha o que eu trouxe pra você! Hum... Parece que isso é um botão! A bebê montou seu pônei pela sala! Ela está tão feliz! Os pais ficam maravilhados com a brincadeira da filha! O que vamos criar com esse papelão? Mais um detalhe! Feche com o deck superior! Pinte com cuidado! Novos materiais! Isso vai servir como cordas! Espectadores! O que vocês acham? Suzy ganha a vida fazendo apresentações de rua! Você tem uma voz maravilhosa! Obrigada! O chapéu dela se enche de dinheiro! O vento! Todas as notas voaram! Oh, não! Ah, não! O carrinho de bebê foi parar no meio da rua! Ah, não! Steffi! Oh, meu Deus! Não! O bebê está salvo! Mas o violão está quebrado! Querida, você está bem? Abra um caminho! A ambulância levou nossa Suzy ferida! O que vai acontecer? Elas estão levando a paciente para o hospital! Precisamos urgentemente de um gesso de corpo inteiro! Vamos pegar lenços umedecidos! Deixe secar! Corte em tiras! Enrole todo o corpo da pobre Suzy! Vamos para a enfermaria! Ok! Michelle e Rachel vieram ver essa garota pobre! Olá! Tenho umas notícias! Não pode ser! Ah, não! Isso é um erro! Senhoras! Sua amiga está aqui! As mamães entraram na sala para ver Suzy! Ai, meu amor! Sinto muito! Olá! Ah, sim, sim! Pro hospital! A babá trouxe um violão novo! É perfeito! Esse acidente aproximou nossas mamães! Quais partes vamos levar? Vamos montar o volante! Miçangas ao longo da borda! Um casco! Cubra com papel espuma! Monte o mastro e navegue! Uau! Um iate! Uma pedra preciosa! Vamos dar um passeio no mar? Nossa família rica está relaxando na praia! Mãe, eu quero ir pra casa! A mamãe tem um presente para você! Uau! Um iate pessoal! Eu sou a capitã! Mamãe deixou a pequena nadar! Oh, não! É um tubarão! Nossa garota tem perigo! Mãe, socorro! Mamãe! Estou indo! A babá roubou! Correu pra água! A bebê está salva! O que eu faria sem você? Tudo terminou bem! Uma tangerina? Essa rede vai ser útil! Retira a tampa! Uh! Uma pokebola! Vamos mudar a cor! Enrole no centro com arame! Torça a moldura! Construção forte! Adicione mais decoração! Quem vai passear? Nossa família rica está fazendo um piquenique! Onde está minha filha? Estou aqui, papai! Olha, isso aqui é pra você! Balão de ar quente! Quer dar uma volta? Sim, sim! Sim, sim! Isso é ótimo! Você gostou? Sim! O vento aumentou! Oh, não! O pai tenta pegar o balão de ar quente! E ele conseguiu! A pequena está de volta ao chão! Tivemos sorte! Vamos jogar badminton! Caixa eletrônico Lali e Lu! Preciso sacar dinheiro! Isso vai ser útil! Muitas pilhas! Organize em fileiras! Uau! Que ótimo! Um colchão de dinheiro! As mamães vieram visitar a rica Michelle! Brinque com as meninas, querida! Eu vou trazer chá! A bola caiu bem debaixo dos pés delas! Vamos correr! A robô trouxe um colchão de dinheiro! A piscina é um ótimo lugar pra brincar! Nadar com o colchão é mais seguro! Agora nossas meninas podem nadar! As crianças estão felizes! Chloe e Tom aparecem pra um exame! Vocês vão se tornar pais em breve! O resultado diz que vocês vão ter... Cinco bebês! Quantos? O último Lali Dolar! Ai! Tenho que resolver essa situação! Lalilo, você pode me ajudar a animar as crianças? O problema é que tudo que eu tenho é um dólar! Claro! Escolha um tecido! Hum... Straz? Não vai comprar isso! Brilhante! Não pode pagar! O que é isso? Como você se sente em relação ao feltro? Ok! Vamos pegar! Recorte pedaços! Estamos fazendo um brinquedo! Fios de cabelo! Olhos frisados! Vamos lá! As bonecas estão prontas! Comente aqui embaixo quantas bonecas já fizemos! Cinco! Isso mesmo! Bom trabalho! Pedido completo! Uau! Olá! Você é literalmente o melhor marido de todos os tempos! Todos vão se encaixar! Um, dois, três, quatro, cinco! Eu te amo! Ah! Isso é tão adorável! Vamos fazer mais um presente! Corte a parte superior! Deixe o carro dourado! Deslumbre! Anexe o volante! Uau! Um carro de controle duplo! Partimos para um chá de bebê! A mega rica Tiffany ganhou um presente! Onde está a futura mamãe? Bem aqui? Uau! É pra mim? Tiffany, você também tá grávida? Muito legal! Hora de abrir os presentes! O que é isso? Um carro para bebê rico? Tem controle remoto! Espere! Quero decorar minha barriga! Sente-se! Estou pronta! Vamos conferir as opções! Não gostei muito! Estou procurando diamantes! Lali Lu me ajuda! Certo! Pegue o strass! Você pode pegar cinco enquanto isso! Criando um padrão! Legal! Tiffany, acorde! Tudo pronto? Uau! Está fabuloso! Obrigada, Lali Lu! Sam! Aqui está o seu dinheiro! Muito obrigado! Muito obrigado! Você está se sentindo bem? Sim! Quero que todos vejam o meu novo visual! Quais são esses destaques? Uh! Meus olhos! Tenho que culpar a deslumbrante Tiffany por isso! Uau! Preciso de óculos o mais rápido possível! É brilhante demais! Ai! Meus olhos! Au! Ei! Você está bem? É hora de tornar a vida dos outros mais brilhante! Ai! Isso é meio pesado! Deixa eu ajudar! Eu não consigo andar! Qual é a saída? Ai! Isso me atingiu! Lali Lu! Socorro! Certo! Vamos separar uma pilha de lixo! Vamos colocar isso em uso! Anexe as rodas! Alças seguras! O carrinho de bebê está pronto! Vai parecer um passeio no parque quando você o tiver! Abre sim! Levante-se! Isso vai tornar sua vida mais fácil! Chloe não terá que arrastar uma barriga pesada por aí! Incrível! Obrigada, querido! Tiffany segue a garota! Ela precisa de ajuda! Minha barriga! Entre no carro agora! Deixe seu like pra chegarmos mais rápido ao hospital! Que coisa fofa! Venham comigo! Bebê dourado! Uh, brilho! Pinte a fralda! Escolha tiaras! Experimente! Bebês ricos vão nascer a qualquer momento! Onde estão os bebês? Prontos pra conhecer a mamãe? Como você está? Ai, meus bebês! Doutora! Calma! Ai, o bebê tá chutando! É demais pra aguentar! Já era a hora! O que está acontecendo? Espero que a senhorita Tiffany esteja bem! Calma! Acabou! Nossa, pequenino milagre! Tome algum dinheiro! Parabéns! São gêmeos! Aqui estão os cinco bebês de Tom e Chloe! Eles são adoráveis! Sem dúvida, é o dia mais feliz de todos! Quem vai ajudar as mamães? O bom babá! Pinte de prata! Recorte um avental! Coloque um boné! Ela se dá bem com os bebês! Passando para o berçário! Acerte! Com fome? Uma fralda! Qual é o problema? Você poderia ajudar? Ok! Eu realmente preciso de uma pausa! O que devemos fazer? A babá robô tá quebrada! Tenho que salvar Lucy! O assistente falhou na tarefa! Pelo que parece, o bebê não gosta disso! O que poderia ajudar? Hora de comer! Isso pode funcionar! Estou sozinha agora? Acorde! Acalme o bebê! Comece! Bom trabalho! Nham-nham! Kinder ovo! Pegue cinco metades! Tape! Anexe a base! Usaremos rodas! Precisaremos de um carrinho! Fixe tudo junto! Um, dois, três, quatro, cinco! Um carrinho e tanto! Hora de passear! Minhas bonequinhas! É hora da soneca! Poderia muito bem ler! Nossa! O vento tá forte! O quê? Onde estão os meus bebês? Tiffany está dirigindo como uma louca! O que é isso? Ah! Um carrinho! Peguei! Os bebês estão seguros! Chloe, sinto muito! Ufa! Deu tudo certo! Vamos fazer uma saboneteira! Adicione glitter! Um fundo brilhante? Preencha um molde com cola quente! Adicione um pouco de prata à moldura! Uma banheira chique para um bebê mega rico! Como está Tiffany? Aqui estão os convidados! Ei! Quer tomar uma xícara de chá? Sam vai cuidar dos bebês! Sim, senhora! O que fazemos com eles? Que cheiro é esse? Você tá bem? Banheira agora mesmo! Hora de tomar banho! Uma banheira cheia de crianças! Vão trabalhar! Mais ducha! Conseguimos! Seus anjinhos! Muito obrigada! Deveríamos ir! Ai, amiga! Adoraria ver você de novo! Nós podemos esperar! Tchau! Imprima uma peça! Tápia! Vamos preparar uma surpresa! Pegue um anel! A moeda está pronta! Um centavo! Quem gostaria de ser milionário? Chloe está se sentindo deprimida hoje! Quanto me resta? Um único centavo! Onde posso conseguir dinheiro? O que é isso? Bilhete da sorte? Eu preciso de uma moeda! Ganhei um milhão! Que surpreendente! Eu sou rica? Estamos morrendo de vontade de saber a história por trás disso! Eu tive sorte! É isso! Prêmio! Sim! Parabéns! Levo isso à minha esposa! Que sorte é essa? Houve-se um farfalhar no lixão! Como você veio parar aqui, garotinha? Vamos arrumar você! Nós vamos ensabuá-la bem! Lave a cabeça! E uma toalha macia! Alimentando você com um pouco de leite! Ops! Alguém fez bagunça! Pinte novamente a fralda! Limpe o bebê! Quem será sua mãe? A Unan tá triste! Quero muito um filho! Quem está aí? Ninguém? Uma menina! É o sinal do destino! Eu vou cuidar de você! Mas não temos berço! Vou encontrar tudo no sótão! Vou montar a cama eu mesma! Não é nada difícil! Você tá confortável, querida? Quer um brinquedo? Como posso te confortar? Bom, vamos dar uma volta! Olá, Lolilu! A menina cresceu! Precisamos criar um novo visual! Você pode? Claro! Vamos fazer um vestido! Monte uma saia fofa! Adicione remendos! Tac, tac! Feito! Ah, você conseguiu! As crianças estão brincando com o cachorro! Mamãe, posso me juntar a eles? Divirta-se, querida! Boça! Como vai? Eu sou a Amanda! Vamos ser amigos! Vamos brincar juntos! Traga, cachorrinho! Au, au! Au, au! Eu jogo! Pega! Ah, não! A bola tá indo em direção à estrada! Lá é perigoso! Ah, o cachorro fugiu! Ah, é um carro! O motorista se distraiu! É preciso ter muito cuidado na estrada! Há muitos materiais no lixão! Corte um círculo de papelão! O gatinho tá arrastando um travesseiro! Ops! Arranhado com garras! Sem problemas! Conserte! O travesseiro vai ficar quente e macio! Vovó, a zeladora, está barrendo as calçadas! Eles continuam jogando lixo! Olá! Mãe, você viu isso? Tem alguém aí! Vamos verificar! Uau, gatinhos! Vamos levá-los conosco! Oh, mamãe, por favor! Não, não podemos alimentá-los! Mas não podemos deixá-los aqui sozinhos! Ok, sweetie! Uma vez, a mãe salvou uma pequena também! Aqui estamos em casa! Mamãe, os gatinhos não têm onde deitar! Nós mesmas faremos a cama! Observe e repita comigo! Corte o papelão! Pronto! Show! E o travesseiro! Acho que sobrou um pouco de fibra sintética no nosso! Vamos costurar o colchão! Que legal! Podemos decorar? Sim! Recorte muitos corações! Incrível! Os gatinhos adoraram o novo lugar! Obrigada, mamãe! Você é a melhor! O importante é você estar feliz, querida! E aí E aí E aí E aí